E aí, Nego Velho, o Nego... Desculpa, Potter, o Nego Velho tem alguma engatilhada? Para, meu querido. Não, eu prometi antes, aqui, que eu ia contar uma história. Ah, ia contar a história do Borghetti? Que é o seguinte, assim, é... Há muito tempo nós fizemos um show... Faz uma hora isso que tu falou, faz uma hora que tu falou isso. Na verdade, eu não ia dar nomes. Na verdade, eu não ia dar nomes, eu só ia contar a história. O Potter já deu nomes, galera. Saudade do Borghetti. Saudade. Agora vai. Não, compadre, um abraço. Eu morei dentro do cabelo dele, por três vezes. E eu morei dentro da gaita. E aí, isso no início da carreira dele, nós fomos fazer um show no interior de Santa Catarina. Eu não lembro a cidade, assim. E aí, ele me ligou, né, Negão, Negão, Negão? Vai comigo, cara, vai comigo. Ele tinha um carro, né? Vamos ter carro, cara. Eu vou lá receber uma homenagem lá e tal. Na época que tinha gasolina. Aí, tocamos três músicas, aí tal, vamos lá e tal. Violão e gaita. Eu digo, vamos embora, vamos embora. Já saí com ele. E na época, muita gente tomava cerveja e dirigia. Sim, sim, claro. Muita, muita gente. Muita gente comum isso. Muita gente comum. A maioria das pessoas fazia isso. Enrolava uma cerveja, enrolava uma cerveja num jornal, assim. E largava pra não esquentar, né? Claro. E fomos lá na mãe. Ainda não queria esquentar. Fomos até lá, chegamos lá, aquela baita homenagem. Eles foram até Blumenau. Aí, uma festa em Blumenau. Três caixas de cerveja tomada. E aí, o seguinte, baita festa esperando. E eu, ninguém me conhecia, a homenagem era pra ele, né? E ele já tava famoso naquela época, começando a ficar famoso. Mas tocava na Xuxa. Né? Já tinha tocado, mano. No Brasil, tô. Na Rede Manchete. E aí, o seguinte, homenagem feita. Tamo todo mundo lá, todo mundo feliz da vida. Tocamos as três músicas. Ficamos lá, tomamos o que podia desse cerveja. Que é esse, cara? Terminamos e fomos embora. Fomos embora pro hotel, né? Tamo no hotel. Na porta, assim, uma batida na porta. E aí, ele... Ô, Negão. Abra ali pra nós, ali. Ele já dormindo, virado pra porta, assim. E eu levantei, cuequinha, cuequinha caminhando até a porta. Quando eu abri, assim, tá o organizador da festa. Ó o troféu, o Borghetti deixou lá em cima da mesa. Eu tive que pegar o troféu e agradecer o cara. O cara foi até lá pra ganhar o troféu e esqueceu em cima da mesa. Aí, eu cheguei pro cara, agarrei o troféu e digo... Pô, valeu, muito obrigado. A cena de ter cueca na porta, recebendo um troféu que eu não tinha. Do Borghetti. Não era pra mim o troféu. E o Borghetti ia tocar... Uma vez, uma vez, o organizador da festa... Tocava na xuxa. O Borghetti ia tocar na xuxa. Uma vez, o Precinho, vai, sei lá, na época das baladas. Nós chegamos numa balada e tinha um monte de presente pra nós lá e lá no camarim. Era uma da manhã, cara, aquela época era dura, cara. Ah, tá louco. Nós chegávamos uma da manhã. Botava pra despertar, meia-noite e meia tomava um banho e ia. Em São Valenço. Andava numa escuridão completa, daqui a pouco subia no morro, tinha um... Tá, mas não era lá, não era lá. Não, eu sei, mas era uma das loucas. Aí, cheio de presente, um carinho, tinha umas pessoas recebendo. Aí tinha aquelas rainhas, aquelas princesas, organizadoras numa festa. E nós recebemos aquele monte de coisa. Uma princesa com barra. Aí subimos no palco, fizemos a balada do Precinho, o Arturo, o Pedrão, todo mundo. Toda a galera ali, aquela coisa toda assim, beleza. Ah, aquela loucura. Trago, 13 e meia, o Precinho entra na van e vai embora. Daqui a pouco só chega uma foto no WhatsApp do Maurício Amaral. Todos os presentes no camarim. Nós deixamos pra trás tudo, tudo. As cestas, as camisetas, tudo, as flores. Nós deixamos simplesmente, nós não pegamos nada das coisas que as pessoas. Não, é com muito carinho que a gente tá... Não é assim, o sotaque será que... Esse é meio doordestino. A gente preparou aqui pra vocês uma cesta de produtos da região. Tem salame, tem... Tem salame, tem marmelada, tem mortadela. Tem rabo, tem rabo, tem fora. A gente quer muito agradecer todo o Precinho que tá aqui com a gente. Tem rabo, tem fora. E aí, o legal é que a foto do Maurício recebeu foi só a foto do camarim. Vazio com todas as coisas. Achei que ter fez uma cesta de produtos da região pra vocês. E aí? E o Maurício não dá mais pra voltar atrás. 3 da manhã já é na Getúlio. Era diesel caríssimo na época. Caraca, caramba. Olha só, a gente podia escrever um livro só do que aconteceu fora do ar no programa. Fora do ar no programa, cara. Só se fosse um livro oficial do Precinho, uma autobiografia oficial não autorizada. Não autorizada. Eu faço esse não escreveu isso aí. Mas não dá. Tem integrante que não quer contar essas histórias. Não interessa. É não autorizada. Depois vamos brigar na justiça. Paciência. Nós vamos perder. O cara fala abertamente que nós vamos pra justiça. Nós vamos perder. Nós vamos processar aquele merda. É certo. O cara já vai. O cara já tá se inscrevendo. Não é nós vamos processar aquele merda. É aquele merda que vai nos processar. É diferente. Não, essa de camarim, eu lembrei uma vez que nós terminamos um show. Terminamos um show daqueles que tem vários shows na noite, né? Um evento, uma feira e tal. Aí estamos na estrada, assim, tocou o telefone. Era o cara cheio. Ô, Neto. Só me respondem uma coisa. Tinha uma geladeira pequenininha, branca, dentro do camarim? Eu disse, sim. Onde estava a cerveja, né? Aí ele, ah, tá, é só pra confirmar. Aí eu, tá, beleza. Só que eu não entendi aquilo ali no outro dia. Eu liguei pra ele e digo, cara, não entendi aquilo que ele deu o telefone. Não, mas achei, achei. Eu ataquei o ônibus do que tinha depois do show de vocês. Eu ataquei eles. E tirei a geladeira de dentro do ônibus. Levaram o frigo bar. Levaram o frigo bar. Mas teve um lugar... Aí eu digo, porra... É que tem artista que acha que tudo que tá no camarim é dele. Teve um lugar que a gente foi que era um lugar alemão. E os donos, eles eram muito cri-cri, assim. E deu um problema aquela noite. Porque a gente fazia a balada do Pretinho e o teatro do Pretinho. E o nosso empresário mandou a necessidade técnica do teatro pra balada. Então nós chegamos lá, tinha seis lapelas. Aqui tinha a iluminação. Ele não sabe, ele ficou dali que foi baixar nove microfones copo dele. E aí, essas leds... E aí, assim, o cara já tinha gastado uma grana pra ter a gente lá. E aí alguém chegou e falou, olha aqui, tu consegue uma vodka dele. Uma vodka? Não, pode deixar. Aí voltou ele com um copo de plástico com vodka até em cima, transbordando. Não tá aqui, entregou... Ah, não, é demais dele. Agora tu vai beber. É isso aí. Agora tu vai. Cara, vida de artista meia boca é difícil, né, compadre? Ah, tá louco. Tu é artista, né, compadre? Agora artista meia boca é difícil, cara. Meia boca é difícil, cara. Eu sempre me lembro daquele filme Festa, do Abu Janra, que era o seguinte, tinha um personagem... Não, não é o Abu Janra. Tinha um personagem que era o mesmo nome dele, o George Maltner, que era o violinista, ele era um músico. E aí nunca era o horário dele naquele evento, assim, o cara, ele chegou e disse, tudo bem? E o cara, sim! O braço cruzado da porta. É que eu sou o músico. Vem fazer o que aqui? Vem tocar. Não, não, não é agora. Espera aí, espera aí. Aí, cara, tudo acontecia, assim, qualquer coisa chegava antes dele. E ele dizia assim, e eu, meu, não tá na hora de fazer o som aí? O cara, não, 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 não. Fica aí, fica aí. O violino. Ou seja, não tinha nunca o violino, termina o filme com ele jogando sinuca. Tem uma história, acho que não dá nem pra nós contar, cara, uma balada do pretinho que nós fomos, cara. Era uma gincana, assim. Cara, depois de ontem, às seis da tarde, cuidar quase tudo pra fazer no pretinho. Cara, aí, beleza, aí tem um micro-ônibus lá que o Maurício alugou e o nosso empresário junto, né? E o empresário não pegou o cachê antecipado, né? Não pegou o cachê antecipado. Ah, eu lembrei disso aí. Uma boa parte do cachê, e aí a gente, meu, só tenta receber antes, né, o cachê. E aí o cara, ah, cara, não vai rolar o cachê, não vai vir antes. Cara, eu não vou subir no palco, ó. Daí o cara, ah, não vou, tá. Daí a gente, cara, vamos fazer o dequê, vamos lá, cara, nós estamos aqui. Tem uma galera aí. Uma galera vem nos ver, não tem nada a ver com o assunto. Vamos lá, a gente faz o que nós temos que fazer, que é o nosso show, e vambora. A gente negocia depois. Ah, não, tá bom, tá? Todos de acordo, todos de acordo. Aí saímos, fomos lá, fizemos uma balada pra gente. E daí tem a balada, né, que tem o DJ Arthur no funk. Campeões da família brasileira. Nossa. Qual, não, Almir? Almir, 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 Almir. Aí acaba a balada e tal. Tá, vambora, vamos, tá? Vai lá cobrar então dos caras agora. E os caras, cara, não tem jeito, não tem dinheiro. Não rolou, não tinha como pagar. A casa lotada e o cara, ah, não tem dinheiro, não rolou. Ah, vai, 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 vai. E aí o nosso empresário vem pra nós. Curizada, nós temos uma opção. Vai o C3 do cara embora. Vai, vai, vai. A gente, cara, ele tem um carro, ele quer nos dar o dute do carro. A procuração. Não, e começou uma discussão. E aí a galera, pega o dute do carro. Mas nós não pegamos, não pegamos. A gente só pegou, mas não usou. Vocês falaram que o mestre sempre foi o tio Nico, né? Sabe qual era a teoria do tio Nico quanto a receber cachê? Ele dizia assim, ó, se o cara chegar pra ti e o cachê era 5 mil e o cara chega com dois pra ti, tu faz o seguinte, pega os dois primeiro e depois discute os três que estão faltando. Porque tu pode ficar sem o cinto. Tu vai ficar sem o cinto. É aqui, ó. Pega o que tem. Tá, beleza. Tá aí agora os três. E esses três, como é que vamos fazer? Primeiro, tu pega os dois. Eu não converso com esse papinho. Garante o mínimo. Eu já saí de festa com um fardo de energético, né? A minha primeira festa na história. Eu entrei na Atlântica em 2002 e um mês depois pintou a minha primeira balada. Tipo assim, como DJ, essas coisas assim, né? E aí foi uma brincadeira, até no ar, no antigo programa, que era a primeira festa do Potter, foi no antigo... Santa Mônica, né? Estação 357, pode ser? Pode ser. Em São Leopoldo. Não, é 356. É 356. Express 356. Express 356. Express 366. Eu vou por um. Os caras, gente boa pra casa. Aí foi lá. Aí eu segui, só que eu fiz. Eu levei os caras que moravam comigo. Moravam lá pra dentro. Tinha uns 12 caras, não, oficial. Levei a gurizada lá. O cara deu cerveja pra nós toda noite. E aí ele pegou e... Pegou e o meu cachê era de, tipo assim, 200 pilas, tá? E ele pegou e fez a soma, assim, das comandas. E deu mais. Não, dava 450. Uma coisa absurda, assim, pra hoje. Tipo mil reais umas comandas, assim, sabe? E ele chegou e falou assim... É... 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 Olha só, nós temos um problema aqui. Temos um problema aqui. Eu disse, qual o problema? Qual o problema? E os caras gritando, qual o problema? Não, foi só eu. Qual o problema? Qual o problema? O legal, o legal é que o cara chegou em mim e falou assim, ó. Tá, vamos ali acertar. E o cara, o meu coração disparou. Primeiro cachê na história. Eu fui a uma festa, levei meus amigos, bebi de graça e não vou ganhar um cachê. Tipo assim, cara, tá resolvida a vida. Não! Cheguei lá, cheguei, cheguei, cheguei. Aí o cara chegou assim, olha só. É o seguinte, eu juntei aqui as comandas, aqui deu... Deu... Quatrocentos e cinquenta. E eu... Tá, e o cachê quanto é? O cachê é duzentos. Eu disse, tá, e como é que nós vamos fazer com os duzentos e cinquenta aí? Vai ter que tocar de novo semana que vem de graça. Vai com os duzentos e cinquenta. Aí ele assim, eu que te pergunto. Ele falou pra mim... Pum! Ah, faltava. Aí o cara ficou me olhando, falou... Aí ele deu uma risadinha assim, não, relaxa, relaxa. Vou liberar pra tia cerveja e tomar os teus duzentos pila aí. Abracei o cara lá, por mais, mais vinte vezes. O nome desse homem é A pra... O nome desse homem é A pra Hank Lincoln. Ele deu um sustinho, sabe? Um sustinho assim. É, ele gostou de dar o cagadinho. Deu uma coisa assim, mas um beijo pra eles lá. Nem lembro mais o nome da gurizada, desculpa. Isso aconteceu em dois mil e dois. Teve um empresário, não sei se foi tu que contou essa história, do empresário... Dezesseis anos. O empresário que foi cobrar... Foi cobrar no outro dia também, o cachê que tava faltando, né? E chegou lá e chegou na casa do cara, numa casa caindo em pedaços, assim, cara. O cara, virado, não tinha nada. O pobre do cara não tinha nada. E o louco chegou e disse, e aí, meu, vim cobrar o cachê, mas eu tô mal, né? O cara, eu sei que tá mal, eu também tô mal. Tô devendo pros caras lá, eu tenho que pagar os caras, velho. O cara disse, não tenho nada, só tem esse cachorro sarnoso aí, ó. Aí o cara olhou um cachorro caindo em pedaços. O pobre do cachorro sarnoso, cara. Se quiser levar, o Cusco leva. Ele disse, não, não quero, cara. Cachorro nenhum, cara. Tá, mas não tem outra coisa pra me oferecer. O cara disse, ó, tem a nega velha aí, se quiser levar. Aí vem a nega velha lá de dentro. A nega velha lá de dentro, caminhando assim. E ele olhou bem pra nega velha. Vamos dar uma olhadinha de novo no cachorro. Acabou! Acabou, não tem o que fazer depois disso, cara. Basílio, avisa a nossa audiência aí, Basílio, sobre a Voz do Brasil, por favor. Voz do Brasil, às 22 horas. 21, Basílio. Ah, que horas? 21 horas. Isso. E que hora que é agora, Basílio? Agora são 7 e 6 e a Voz do Brasil são as 9. Isso, Basílio, muito bom. Tchau, meu cumpadre. Obrigado pela presença sempre aqui, tá em casa, tá, meu? A gente volta ao vivão na sexta-feira, uma da tarde aqui no Pretinho. Obrigado, boa noite, bom feriado. Cuidado na rua e boa sorte.